Música Dados apresentados durante a Comissão de Habitação mostram que o território fluminense carece de 500 mil moradias e a previsão para esse ano é de que sejam entregues cerca de 8 mil. Parlamentares pretendem dialogar com o governo federal para solucionar o problema do déficit habitacional nos 92 municípios. A audiência, que foi realizada com auditório lotado, contou com representantes de diversos municípios e que ainda buscam respostas diante da situação de vulnerabilidade social que vivem atualmente. O Senado Federal aprovou recentemente a medida provisória que recria o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Segundo o deputado Yuri, é preciso organizar o funcionamento do programa para que os erros cometidos no passado não voltem a acontecer. O novo Minha Casa Minha Vida permite que os estados e os municípios possam legislar para criar critérios melhores. E eu vejo essa como uma possibilidade para a gente superar o que deu de errado na primeira edição do Minha Casa Minha Vida. Então, eu conversei com o presidente Carlo Caiado, Cláudio Caiado, a gente vai conversar com os outros parlamentares que são da base da moradia popular, que são da luta da habitação, para que a gente possa discutir essas experiências e poder legislar em cima disso para garantir que quando chegarem essas 8 mil unidades já propostas para esse ano e para os próximos anos, a gente possa ter uma criterização correta. O que me surpreendeu muito nessa audiência pública é o quanto de tempo que essas pessoas estão sem ser escutadas. A gente viveu ali uma catarse coletiva porque, de fato, faltou aí um espaço de diálogo do Poder Executivo como um todo com essas famílias. Eu sei que existe o esforço das novas gestões que chegaram agora, mas a gente entende que as comunidades precisam ser mais ouvidas. Em 2018, a Prefeitura do Rio implodiu o conjunto de cinco prédios do Complexo do Jambalaia, em Campo Grande, onde moravam 280 famílias. A finalidade era dar lugar a um condomínio do Minha Casa Minha Vida, com o apoio do governo federal. Cinco anos depois, os antigos moradores do local seguem sem respostas. Infelizmente, o valor atual é difícil. Você arrumar um local que você tem que entrar no perfil da Prefeitura, não pode estar em comunidade, não pode estar em área de risco, e com R$ 400,00 a gente está me sobrevivendo. Aí ele fala que é um auxílio. Geralmente, o aluguel é de R$ 500,00 para cima. R$ 500,00, R$ 600,00, R$ 700,00. E, infelizmente, muita gente desempregada, teve pandemia, agora a pessoa está se recuperando, está difícil. Então, a gente não quer mais esse pesadelo do aluguel social, porque era temporário, já virou eterno. E o pessoal não tem mais risco. Aí o que acontece? A pessoa vai para a comunidade, às vezes a Prefeitura fala que não está no perfil, corre-se o risco até de perder o benefício. Mas não é porque a pessoa quer, é pelo valor, que há mais de 10 anos é uma vergonha a Câmara não se reunir para fazer uma votação para que aumente o aluguel social. Entendeu? Está difícil sobreviver com R$ 400,00. Nós já brigamos, eles derrubaram isso, o prefeito não atendeu, e até agora a gente não tem uma resposta concreta de obras. Quem vive situação semelhante são os antigos moradores da ocupação Unidos Venceremos, em Santa Cruz, que pegou fogo no início de 2021. Segundo André Beatriz, o aluguel social pago pela Prefeitura é insuficiente e é preciso completar o valor do próprio bolso, o que é difícil para algumas pessoas que não possuem um emprego. Bom, é bem complicado, o valor que a gente recebe é bem pouco, R$ 400,00. Mas é difícil até de conseguir achar a casa nesse valor. Quando acha, tem luz, água para pagar por fora. A maioria das vezes a gente tem que completar o valor. Muitas pessoas não trabalham, nós sobrevivem a maioria do Bolsa Família. Então faz bastante falta, sabe, esse dinheiro que nós temos que tirar para poder repor no aluguel social. Nós já estamos há quatro anos esperando a construção dos apartamentos, que ainda não foi feita, não tem projeto, não foi concluído. Enquanto isso, nós moramos no aluguel social. De seis em seis meses a gente tem que ir na Prefeitura. Muitas pessoas moram longe, pegam metrô, pegam ônibus para vir fazer o recadrastamento. O secretário estadual de Habitação, Bruno Dauari, disse que é preciso realizar um estudo para verificar a real necessidade de cada município, para que o poder público possa atuar de forma eficaz. Nós estamos importando, trazendo para o Estado do Rio de Janeiro uma tecnologia do Paraná para que a gente possa formatar essa base de dados, trabalhar essa demanda de maneira mais consolidada e efetiva para que a gente possa atuar de maneira correta nas demandas de habitação de interesse social. É importante dizer que as entidades federativas precisam estar integradas na produção de habitação de interesse social. É uma responsabilidade que vai da União, dos Estados e dos municípios. E o município tem a sua parcela de participação, ordenação do solo. Então, normalmente precisamos de licenças dos municípios, terrenos. O Estado também, através da Secretaria de Habitação, já está fazendo um inventário para que a gente possa ter ideia dos terrenos e imóveis que possam participar de produção de habitação de interesse social. Então, a integração é muito importante para que a gente possa alavancar os lançamentos de habitação de interesse social no Estado do Rio de Janeiro, que está muito aquém de muitos estados do Brasil. De acordo com o deputado Cláudio Caiado, presidente da comissão, o diálogo entre as secretarias, os poderes executivo e legislativo e a população é importante para identificar o problema e solucioná-lo. O parlamentar afirmou que a comissão vai se reunir novamente para tratar de assuntos específicos que surgiram a partir desse debate. O debate é sempre saudável. Hoje procuramos promover a primeira audiência pública, um debate extremamente fundamental com as pessoas que sentem na pele o problema da falta de moradia. Procuramos aqui tratar de temas diferentes, achamos até que devemos fazer novas audiências públicas mais específicas, porque esse tema é um tema muito grande e procuramos tratar das novas medidas da medida provisória 1162, o que elas trazem de benefício do novo programa Minha Casa Minha Vida. Acho que foi muito produtiva, mas que faltou tempo e faltou espaço. Nas próximas a gente com certeza vai fazer um lugar maior, vai ouvir mais gente e vai poder dar respostas que essa comissão precisa dar à nossa população.